Olá, pessoal. Outro dia eu fiz uma aula no Cambly que me lembrou um seriado chamado How I Met Your Mother. Como eu conheci sua mãe, não sei se você conhece, mas eu me lembrei desse seriado quando eu fui rever a minha aula, que fica gravada. Eu me lembrei desse seriado porque durante aquela aula eu contei pra professora como eu conheci meu esposo, só que no caso o título poderia ser How I Met My Husband, porque eu estava contando pra ela como eu conheci meu esposo. Mas se eu estivesse contando, por exemplo, como eu conheci, se eu estivesse contando pros meus filhos, poderia ser How I Met Your Father, provavelmente. Então, eu me lembrei desse seriado. Mas o que eu queria contar pra vocês é a importância da gente rever as aulas que a gente tem no Cambly porque a gente percebe, a gente pode perceber os erros que a gente comete, a gente pode ver uma outra forma de dizer aquilo. Porque eu percebi que a minha dificuldade ali de contar aquela história pra professora de uma forma que ela entendesse, a minha dificuldade foi tanta, né, que eu percebi assim que eu, na verdade, eu complicava na hora de montar a frase. E revendo a aula, eu percebi que poderia ser de uma forma tão mais simples aquelas estruturas, aquilo que eu estava querendo contar, sabe? Então, é muito legal a gente rever as aulas por conta disso. Então, hoje, se eu fosse contar novamente aquela história, provavelmente eu contaria de uma maneira bem melhor, mais fluida, mais interessante, mais correta, né? Mas, tudo bem, valeu a pena porque eu aprendi e é assim mesmo, né? Eu tô deixando, na verdade, aqui na sequência eu vou deixar um trechinho dessa aula pra vocês darem uma olhada, porque o meu objetivo também é que incitivar você a não ter medo de errar, porque é assim mesmo que a gente aprende, tá? E aprende com os erros e treinando depois uma melhor forma também de dizer aquilo que você gostaria. Ah, interessante também, naquele dia tava tão frio, lembra que tava bastante frio e eu cheguei a suar, não sei do esforço que eu fiz ou do nervoso, né, em contar pela primeira vez uma história, assim, relativamente longa em inglês. Mas, valeu a pena, valeu muito a pena realmente, tá valendo a pena fazer essas aulas do Cambly. E, ah, outra coisa também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, caso você queira fazer um teste no Cambly, você usando esse link, você vai ter direito a 10 minutos gratuitamente pra fazer uma aula com o profissional ativo no Cambly, tá? Então, fique agora com o trechinho desse vídeo que eu vou deixar pra vocês darem uma olhadinha, pra vocês perceberem, assim, todo o processo, como é que foi. Então, você viajou pelo Brasil muito. Sim. Eu nasci no norte do Brasil. E quando eu era 18, eu me mudou para Brasília. Brasília é a capital de Brasília. Right. E eu estudiou lá por dois anos. E depois disso, eu me mudou para... Eu me mudou para o norte do Brasil. Para o norte, sim. Floriano. A cidade chamada Floriano. Oh. Ok. Eu achei que você ia dizer Florianópolis, porque eu já ouviu sobre isso antes. Sim, Florianópolis é a cidade no sul do Brasil. E Floriano é no norte do Brasil. Oh. Almost the same sound. Floriano. Floriano. My son... My son... Was born... In... That's born. My son... My daughter. My daughter... Your daughter... Was born in Floriano. Was born in Floriano. After that, we moved to... And you met your husband? Yes. No. My husband was born in Ceará, too. Oh. Actually, we... No. He... Was born in the same city I... I... I was. I was. So, you mean... You were born in the same city, both of you? Yes. Okay. But I didn't know him. Wow. I... I... I only... I only met him. Met him. You met him? Met him in Brasilia. Brasilia? Ah. Yes. When I was 18 years old. 18. Wow. Young girl. But my father knew his father, his parents. My parents knew his parents. His parents. Yes. But we didn't know each other. We didn't know each other, yes. Wow. Each other. He... He was a teacher. He was a teacher. 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 My sister's teachers. My sister's teacher. Wait a minute. Your husband was your sister's teacher? Yes. Wow. Right? But we didn't know each other. Yeah. Nice. Very interesting story. So, I moved to Brasilia. Actually, he moved to Brasilia one year before me. Wow. And after one year, I moved to Brasilia. And we... We met there. We met there. So, you met there in Brasilia. Yeah. Oh. Nice. I love stories like that. Wow. And how long has it been? How many years? How long? Sorry? How long has it been? How many years are you together? How many years? We... We studied in the same college in Brasilia. Mm-hmm. For two years. Two years. Mm-hmm. About... After two years, he moved to Teresina. Teresina, to Piauí, the north of Brazil. North. Okay. Yes. And six months, I finished my course, too. And I went to Teresina, too. To be with him. Oh! Nice. Amazing. I don't know that I am able to explain. I understand very well. I don't know. Very well. I understand. It's incredible that you understand. You're doing a good job. You're doing a good job. You go, Auxiliadora. Wow. I am sore. You're sweating? Yes. I am not cold anymore. Because it's not difficult to be for me. Yeah. For you. But guess what? You did well. I understood everything. Oh, my God. Yeah. I understood. Yeah. Thanks for sharing this story with me. I like those kinds of stories, you know? Makes me feel good. Like, wow. Amazing. I moved it to, from Fortaleza to Brasília in 1980. Wow. I wasn't even born yet. Yeah. My daughter was born in 19... 1983. Nineteen. Nineteen. Eighty-three. Eighty-three. Okay. Nice. Nice. Very nice. I still didn't exist yet. Maybe my mother was about to graduate high school. Wow. Isn't that interesting? Wow. Thanks for sharing that story. Wow. After Teresina, we moved to Curitiba. Curitiba. Yes. And we lived... And I lived here for over 30 years. Over 30 years. Wow. Wow. So there is home. Right? Yes. Our time is going. We're running out of time. It was so nice to see you again. I always enjoy our conversations. So refreshing. Right? Have a good afternoon. Me too. Bye-bye. Bye-bye.